Não, 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 não! Não, Fred! Eu preciso confessar um drama familiar pra vocês. Sabe quando dá tudo errado? Então, tá dando tudo errado. Esse mês deu ruim na nossa transferência do Transferwise. Eles pediram Imposto de renda do ano passado E não estão aceitando Porque foi inferior a 30 mil reais Que é mais do que a gente transferiu esse ano E porque a gente transferiu mais do que 30 mil reais esse ano A gente tinha que justificar 30 mil reais Tipo, não faz sentido nenhum Meu Deus, que ódio que eu tô nessa transformagem Enfim, hoje é quinta-feira Era pro dinheiro ter caído Até hoje, né amor? O prazo inicial Hoje ele ia cair dia 2 Então antes de ontem Hoje dia Nossa, era pro dinheiro ter caído há 4 dias Aí eles ficaram enrolando Pediram o Imposto de renda, a gente mandou Aí 2 dias pra verificar o imposto de renda Aí pediram um Olerite ou qualquer coisa que justificasse As rentas Que entraram esse ano Aí a gente mudou todas as notas que o Felipe emite Aí demorou mais quase 2 dias Aí hoje eles mandaram uma lista Cheia de documento que a gente não tem Ou que a gente já enviou Porque eles querem que a gente justifique do ano passado O dinheiro que a gente... Gente, não faz sentido nenhum Meu Deus, que ódio que a gente tá na TransferWise É uma crítica absurda a empresa? Não é Porque a gente usa eles há 2 anos E é a primeira vez que tá dando uma bosta assim monumental Enfim, deu uma bosta monumental Não era esse o meu ponto Fato é que é dia 6 de julho agora Não que isso seja Importante Porque os vídeos tão tudo bagunçado Que eu fico um tempo sem postar vídeo Então vocês vão ver esse vídeo, sei lá, em agosto Mas, importante não Relevante Tá? Vocês vão lembrar essa palavra Fato é que é dia 6 Estamos sem um puto no bolso A gente viaja amanhã Sábado, dia 7 Pra Lisboa Sem um puto no bolso Olha que legal Tive que remarcar a veterinária do Fred Porque a gente tá sem dinheiro Enfim Tive o Fred, tô sem fisioterapia Porque a gente tá sem dinheiro Eu já tô cheio de dor, tadinho Mas O ponto ainda não era esse Meu Deus, eu não tenho foco nenhum Pra falar com isso Como vocês assistem, gente? Conta aqui pra me descobrir Como vocês conseguem assistir esse canal? Eu não consigo focar em nada O ponto é que estamos fodidos Mal pago, literalmente falando E não fizemos compras do mês Ainda Então Aí eu falei Hoje ele queria ir no mercado Comprando o cartão do Brasil Falei, não amor Vamos ser adultos Vamos ser responsáveis Vamos tentar se virar O que a gente tem Aí eu falei assim A gente tem arroz Tem legume Tem feijão congelado E ovo Então vamos comer arroz, feijão e ovo Amo arroz, feijão e ovo Ele também gosta de comer Almoço Sou felizão E deu certo Aí agora a noite Ele falou E aí, agora? O que você sugere? Não tem mais nada Acabou o ovo Aí eu falei Ah, sei lá Faz um arroz E eu faço um bolinho de arroz Agora, como que eu vou fazer um bolinho de arroz sem ovo? Eu não sei É meia noite e doce Não tem Mas nem como pensar em comprar ovo Aí você faz o que? Você faz Mas você dá aquele golpe de mestre Que todo mundo já fez isso na vida Você começa a pesquisar na internet Receitas sem o que você não tem em casa Aqui, ó Bolinho de arroz sem ovo Vamos ver esse aqui Será que presta? Aparentemente eu só sou muito idiota mesmo Porque a receita é exatamente igual Só sem o ovo Então vamos lá Vou fazer Eu vou colocar trigo Vai trigo, né? Ih, não vai trigo Arroz Cebola Pimentão Tomate Vocês tá achando que eu tenho tudo isso em casa Arroz, cebola, pimentão, tomate, leite, queijo Queijo, queijo, eu tenho Por incrível que parece que a gente tem Cominho Odeio cominho Pimenta e óleo pra fritar Tentarei Eu sempre coloco trigo na minha receita X3 Deixa eu... Aboste o vídeo, né? Porque eu só li os ingredientes Ah, que legal O vídeo é só a foto Ai, senhor Vamos ver Vou arriscar aqui Aí eu conto pra vocês depois Gente Dia seguinte O olhinho saiu É... Mas pergunta Foi fácil? Não Vou fazer assim de longe Que é pra vocês não verem A situação que eu tô Eu acabei de acordar Minha renite atacou muito Muito ontem Tá tudo cagado Tá coçando pra caramba Enfim Achei que o meu desafio Era fazer o bolinho sem ovo Aí fui pesquisar E é muito comum Fazer sem ovo Aí quando eu vim fazer Não tinha leite também Aí eu fui enfeitar E não tinha papel toalha Pra botar o bolinho Foi uma desgraça Três da outra Mas saiu Não foi o melhor bolinho de arroz Que eu fiz na minha vida Mas saiu É o que importa Ele ficou... Eu tinha queijo, né? Pelo menos Ele ficou feião Assim, ó Não considerem ele por dentro Ficou gostoso? Ah, foi horrível Então é isso Então pra finalizar O papo do bolinho de arroz Deu certo Então Se tiver na pindaíba E pode tentar Juntar tudo que funciona Eu coloquei Creio de leite Que tinha na geladeira aberta Coloquei maionese Coloquei água Jogando as coisas Até eu acho que grudou Tudo Ficou Agora eu vou panela Então é isso Só pra finalizar esse tópico Olha o tamanho Dessa aranha Que tá aqui Jesus Não consigo parar de tremer Não, mas essa aí É mais de boa Que aquela que aparece No quintal Aquela do quintal Ela é grossa Essa aí é fininha Areia de casa Essa é a Gisele Pintin Ela é toda fraquinha Amor, tenta pôr o dedo Ali perto Pra ver A proporção Põe Olha isso É, dorme Põe de novo Que não deu tempo De eu focar Olha Ela é muito grande Veio Medo Muito medo Espero eu terminar O que eu tô fazendo aqui Espero eu terminar O que eu tô fazendo aqui Você pode matar O Felipe vai fazer o que, amor? Eu vou matar Só matar? Você não vai botar fogo Dessa vez? Você vai botar fogo Não Não, não quero Eu tô só perguntando Sim Mas o Fred É um cachorro Que não pisa no chão molhado O Fred Quando começa a chover Ele tá na rua Ele pede colo Então Acho que vai estar sendo engraçado Vou colocar lá no quintal Eu vou molhar ele Tá tão calor Que ele sai lá Dá cinco minutos Então Acho que é o dia perfeito Pra fazer isso Eu esperei o sol Da abaixada Agora já são quase Quatro horas da tarde E aí vamos tentar Né? Aí eu coloquei um óculos velhinho Aqui Só por... Né? Ai, gente Vai ser engraçado Vem Ó, que gostoso Ai, que gostoso Ai, filho Que gostoso Ai, que gostoso Que gostoso Você tá feliz? Dá nada, né? Vem pro sol, rapaz Vem Valeu Eu sou o T-Queen Porque o meu nome é Fred E não é por um acaso Não Não pode lamber Ai, mas o rabo tá abandando Não tá tremendo É um bom sinal, né? Né, filho? Né, valeu Eu sou muito bonzinha Da minha mãe Ai, meu Deus Abando o rabo pra mim Ai, como eu te amo Vem Vem cá Vem Vem cá Vem cá Não, 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 não Não, Fred Não, Fred Não, não Vem pra cá Vem aqui Não é pra estragar a cara no chão Olha, você fez coisa Não, não Eu vou te pegar 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 Enquanto isso o pai só assiste, ó Sem camisa Que beleza Vem aqui Vem 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 cá Vem cá, meu amor Ai, que gostoso, mamãe Eu tô odiando Mas tá valendo a brincadeira Né, Fred? Você tá odiando Mas valeu a brincadeira Não é pra se estragar no chão Ai, ó Eu sei que vocês vão perguntar Então eu já vou mostrar Eu passei esse shampoo aqui Não sei nem se tá focando Beriras Enquanto eu tô enxergando nada Muito sol Esse shampoo aqui É antipuga E ele usa pra tomar banho Geralmente só esse aqui Eu passei esse aqui Que ele tá se coçando muito Mas eu já procurei Não achei nada Ele tem bravecto também Passei só pra ver das dúvidas Esse daqui é um shampoo Que o médico passou Que é mais hidratante e tal É de coco Tem um cheirinho muito bom Eu vou te pegar Vai secar Vai secar em cima da mesa Pra não sair correndo nem doido Tá acabando a bateria da câmera Mas só pra constatar Deu certo Ó o drama que é Depois de dar banho Ai mamãe Isso é dramático Você é com a minha cara Você é com a minha cara Ele gosta de ficar com a cara assim Não Não vai não Calma, calma Dá pra ir no furatório Não vai furar não Oi galera, tudo bom? Eu espero muito que vocês Estejam conseguindo me ouvir Eu vou ficar assim Nesse ângulo maravilhoso Pra tentar fazer uma barreira Com o vento aqui Será que vai rolar? A gente tá aqui Na praia fluvial De Zebreiros Aqui em Gondomar Rio Tinto Acho que aqui ainda é Rio Tinto Perto do porto Rapidinho A gente demorou sei lá Meia hora Nem isso pra chegar aqui Cara Que lugar gostoso Olha isso Olha que lugar delicioso Acho que agora Eu não pego o vento Também ficou ótima Essa luz né Que lugar delicioso Quem me segue aqui no canal Sabe que a gente já foi Numa outra praia fluvial A praia do Areinhos E essa fica lá em Gaia Bem mais perto ali Quase um pouco atrás Da Dom Luiz Mas essa aqui é um pouquinho Mais afastada E ela tem uma estrutura Muito legal Tem bar Tem banheiro Tem chuveiro Pra você se lavar Tem muitos lixos Pra você guardar o seu lixo Tem um lugar A rua aqui é bem grande Cheia de vaga De estacionamento Tem até uma partezinha De camping ali ó Atrás Dá pra acampar Sério Eu amei a estrutura Esse lugar Tô apaixonada O rio aqui é bem limpinho Passa alguns barcos Mas assim Muito, muito, muito menos Do que passa lá no Areinhos Porque como Areinhos Tá ali na região Das seis pontes Então passa muito barco lá Aqui não passa tanto Aqui só passa os que vão Lá pra cima do Douro A gente tá aqui Há umas quatro horas Acho que eu vi uns quatro Cinco Sabe Então Sério Recomendo muito Vou deixar vocês aí Com o time-lapse Desse pôr do sol Que vai ser maravilhoso Cadê o sol ali E sério Tô muito Nossa Muito gostoso Eu espero voltar aqui Outras vezes Gente Gente Olha os patinhos aqui Ai que bonitinhos Será que eles vão me vir cá Oi Pato Oi Pato Querido Eles estavam voando aqui Agora vocês devem estar Escutando o pessoal Discutindo A gente tá num debate Aqui porque eu vi O Pato voar Ai que bonitinho O Pato Ai o Bruno O Pato não voa Falei Vou, acabei de ver Não, voa assim De um lado pro outro Não migra Não, segundo a Lunitune Ele migra assim Quem nunca viu Quem nunca viu um desenho Que o Pato voava Assista apenas um show Que lá o Pato voa E aí olha que fofo Muito, muito, muito Que fofo E aí O Pato voa E aí Dona Jaque Gostou da praia Nem entrou no rio Não É gostoso Calminho Gostoso Ficar aqui olhando A gente tava comentando isso agora Que é bom ficar aqui Olhando as árvores Bem gostoso E os patinhos Conta aqui pra mim Pato voa ou não voa Vou tentar descobrir Vou voltar aqui Qual a sua opinião Já Não Minha opinião Baseada em apenas um show O Pato voa Apenas um show Perno longa É verdade O primo mais novo Do Perno longa Gente Só por favor Não sejam essas pessoas Olha isso Um lugar tão bonito Se todo mundo Fizer isso daqui Não vai existir daqui a pouco E olha A areia Aqui não é areia É muita pedrinha E conchinhas Moídas Aqui é uma pedra Mas tem conchinha também Tchau Tchau, tchau.